Que jogo, hein, Dídimo? Finalizado, na verdade, decidido nos minutos finais, né? Ao longo da história do clássico Riva e Flamengo, já tivemos, em épocas passadas, decisões em cima da hora. Um gol ali em cima da hora. Agora, dois nos acréscimos, foi a primeira vez. Final de jogo realmente sensacional no estádio Albertão e outro jogo que teve transmissão ao vivo da TV Cidade Verde. Flamengo 2, Riva 0. Ele acaba não dominando, o time do Riva vem para o ataque pelo lado direito. Olha a batida, de longe, batida para a fácil defesa do goleiro Wallace. Aí, Fábio Júnior, entra o cruzamento, o cruzamento é bom. Sai o goleiro Caio para fazer a defesa. Se antecipou o Sidney para recuperar a aposta de bola para o Riva. Tem a chance o Riva. A bola enfiada agora. É com o Giovani pelo lado esquerdo. Sai o goleiro, a bola tocada, Wallace faz a defesa. E vem o time do Riva pelo lado esquerdo. Tem a chance. Entrou na área o Wellington Sabão. Fez a finta. Olha a bola. Cruzada. Passa na frente do gol. Aí o Wilson Potiguar faz o cruzamento na área. Wallace de mão trocada. Autorizou. Partiu para a bola. Valdir, bela cobrança por cima do gol. Tentando criar as oportunidades. Aí o Valdir. Bela bola para o Fábio Júnior. Bateu de perna esquerda. Bola passa na frente do gol. Tocou ainda, não era o goleiro Caio Borges. Para o ataque da equipe do Riva do Atlético Clube. Bola lá em esquerda. Aí o Giovani. É perigoso o lance. Tem a chance o Riva. Por baixo. Afasta o Baré. Tem a chance o Riva do Atlético Clube. Tira dali o palito. Autorizada a cobrança. Bola na área. Sobe de cabeça. Afasta o Wallace. Vamos ver quem é que fica com a sobra. Tira de qualquer maneira. Cruzamento na área. Olha o gol. Gol! 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 Olha a chance do Riva pela esquerda. Giovani cruzamento na área. Olha a cabeça. Salvou o Wallace. Cruzamento na área. Olha o gol. Gol! 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 Que vitória aí do Flamengo. Nos acréscimos no grande clássico Riven. E outro jogo que teve gol também no minuto final foi em Parnaíba. O jogo foi Parnaíba e Fluminense. O time do Fluminense fez 1x0 no primeiro tempo. Gol aos 40 minutos. Marcado por Juninho. E o tricolor da capital caminhava então para uma vitória. 1x0 no primeiro tempo. E o Fluminense precisava muito vencer. E o Parnaíba lutava para manter a sua condição de líder invicto do campeonato estadual. E conseguiu. Está aí o gol já aos 50 minutos do segundo tempo. Jânio Daniel foi quem marcou o gol da vitória. O gol do empate do time parnaibano que agora tem 7 pontos. Vamos ver como é que ficou a classificação do campeonato estadual. A liderança é do Parnaíba. 7 pontos. Altos tem 4. Flamengo e Fluminense também estão com 4 pontos. O 4 de julho tem 3. O River é 3. Tira dentes e picos não pontuaram. E esses dois times vão jogar agora à tarde. Hoje à tarde. No estádio Lidouco Ponteiro. 16 horas. Jogo tira dentes e picos. Fechando a rodada, Gorete. É, Didion. Final de semana aí de muitas emoções. E deve continuar com esses novos jogos. Muito obrigada, Didion. Bom dia para você. Obrigado.